Olá, boa tarde. Boa tarde. Trabalhadores das obras em ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, na capital, fizeram hoje um protesto. Com salários e benefícios atrasados, eles conseguiram uma reunião com a superintendência da Infraero. Depois de se manifestarem perto da área onde está sendo reformada. O bloqueio começou cerca de 30 minutos depois que a nossa equipe chegou ao local. Os operários que estão paralisados desde a quarta-feira foram para a frente do portão principal e impediram a entrada e a saída de veículos. Eles reivindicam o pagamento de salários e benefícios atrasados, além de melhorias nas condições de trabalho. A nossa equipe tentou por diversas vezes entrar no canteiro de obras, mas nós fomos barrados pela Infraero, mesmo depois que outra equipe de televisão entrou aqui mais cedo. Indignados com a situação, um grupo de trabalhadores barrou a entrada principal do canteiro de obras e ameaça só sair daqui depois que a nossa equipe entrar. A coisa tem que estar errada, né? Porque se estivesse tudo certinho, vocês poderiam entrar à vontade. A obra, que era de responsabilidade da catarinense Espaço Aberto, passou aos cuidados da empresa Damiani ainda em setembro de 2014, depois de sucessivos atrasos na construção. A nova empresa subcontratou outras cinco empreiteiras, o que só teria piorado a situação no canteiro, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada. Ele afirma que mais de 60 dos 80 funcionários têm pelo menos dois meses de salários atrasados. A última parcela do décimo não foi paga, então, quer dizer, são várias irregularidades, né? A questão da segurança também é precária aqui dentro, a alimentação é horrível, enfim, são vários itens. O grupo deste montador de Santa Catarina está hospedado em um hotel na região metropolitana, mas a empresa responsável pelo pagamento da estadia não depositou dinheiro. A qualquer momento nós podemos ser despejados ali, já foi passada essa ordem até para eles lá, e nós estamos aí só esperando uma resposta e qualquer coisa nós vamos ter que pegar nessas coisas e vir aqui para lá. Por causa do bloqueio no canteiro, o transtorno foi grande e os trabalhadores chegaram a serem impedidos de acessar o portão. A Brigada Militar foi chamada para reforçar a segurança. A Polícia Federal também teve que ser acionada para ajudar nas negociações. Só tem uma coisa, se não progredir as negociações, nós viemos aqui e trancamos de novo. Tranquilo, eu não posso me comprometer pela empresa, mas o que eu garanto contigo é que nós vamos sentar lá e vamos. Antes do fim da manhã, o portão foi liberado. Ainda assim, a nossa equipe não teve acesso ao canteiro de obras, mas uma comissão formada por trabalhadores conseguiu um encontro com a superintendência da Infraero. Em nota, a Infraero informou que está ciente da situação e que está em contato com a empresa responsável para sanar o problema sem impactos no andamento da obra. A previsão de término da ampliação do aeroporto é em outubro deste ano. O projeto está orçado em mais de 18 milhões de reais. E o Instituto de Previdência do Estado está fazendo um pete fino em pensões pagas às filhas e servidores públicos já falecidos. Em todo o Rio Grande do Sul, são mais de 10 mil benefícios dessa natureza. E uma sindicância interna já identificou 2 milhões e 500 mil reais em pagamentos irregulares. O permanente vem investigando irregularidades em benefícios da Previdência gaúcha. Um dos problemas é o pagamento indevido de pensão a filhas maiores de idade de ex-servidores públicos. Essa norma foi revogada no ano de 2000, mas quem já recebia o benefício antes da data, preservou o direito desde que permaneça solteira. Por ano, são mais de 30 milhões de reais que saem dos cofres públicos para o pagamento dessas pensões. Mas esse valor vem diminuindo com o cancelamento de benefícios irregulares, principalmente com a ajuda de denúncias. Muitas pensionistas mantêm união estável, que nesse caso é proibido por lei. Com a sindicância, 57 benefícios já foram cancelados. Somente esse mês de janeiro já tivemos 4 casos. Isso já representou uma economia estimada na hora de 2 milhões e meio. E pretendemos, então, avançar nesse trabalho, que é um trabalho de natureza permanente. As pensões pagas a filhas de ex-servidores variam de um salário mínimo a 30 mil reais por mês. O não pagamento da dívida do Estado com a União desde o começo do novo ano levou o governo federal a bloquear as contas do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A Secretaria da Fazenda terá que repassar todos os recursos do recolhimento de impostos para uma conta específica do Banco do Brasil, até o valor de 262 milhões de reais. O atraso no pagamento do débito vem ocorrendo desde abril do ano passado. Foi a partir de julho que Brasília adotou o procedimento para receber o dinheiro. Em audiência hoje com o responsável pelo Tesouro Nacional, o secretário estadual da Fazenda Giovanni Feltz vai ressaltar a necessidade do apoio para que sejam superadas as dificuldades gaúchas. Em Porto Alegre, dia ensolarado e quente, faz 33 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá tempo parcialmente nublado. Condição semelhante em Tramandaí, no litoral norte, a temperatura é de 30 graus. Armadilhas para o monitoramento do mosquitos Aedes aegypti estão instaladas no Parque Harmonia, um dos principais da capital gaúcha. No local vai funcionar o acampamento da juventude, durante o Fórum Social Mundial, que vai ocorrer entre os dias 19 e 23 de janeiro. Mosquitos capturados serão enviados para análise de risco. O Aedes é o transmissor de doenças como a dengue, o zika vírus e a febre chikungunha. O fenômeno El Ninho, que provocou enchentes ao longo de todo 2015 no Estado, continua fazendo estragos este ano. É que segundo a Organização Meteorológica Mundial, este vai ser o verão mais quente dos últimos 65 anos, com liberação de raios UV mais intensa. Cuidados com a saúde devem aumentar, portanto. Entre eles, a exposição da visão ao sol. Diversas doenças oculares podem ser evitadas com a prevenção básica. À espera da consulta com o oftalmologista, seu Rony não consegue tirar os óculos. Sob a luz solar, é ainda pior. Ela irrita, incomoda. Ela fica assim, precisa ter algo, fica desconfortável. Aí eu tenho que usar o óculos escuro para ficar confortável. Problemas oculares causados pelo sol são mais comuns no verão. A alta intensidade dos raios ultravioleta faz tanto mal para os olhos quanto para a pele. E o uso de óculos sem proteção pode trazer mais problemas. É uma época em que a gente tem uma aglomeração maior de pessoas, as pessoas tendem a estar mais juntas, né? Se leva a mão muito aos olhos. Então isso propicia o aparecimento e a disseminação, principalmente de conjuntivites, que é muito comum nessa época do ano. O oftalmologista também alerta para as conjuntivites. A umidade e as altas temperaturas aumentam o risco de contaminação. A pupila, que é a menina do olho, numa situação com muita luz, ela tende a fechar. Então isso acaba nos protegendo. Não só do ofuscamento ou da luz nos protege da entrada de muita radiação ultravioleta. Se a gente está com óculos escuros, vai haver uma filtração da luminosidade. A pupila não vai fechar, ela vai se manter, ela vai continuar aberta. Então vai entrar toda a radiação ultravioleta, até em quantidade maior do que aconteceria se a gente estivesse sem óculos. Começam nesta terça-feira as inscrições para ingresso de profissionais no programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde projeta a abertura de 2.600 vagas. O número de postos de trabalho será calculado quando os municípios participantes do projeto confirmarem se ainda precisam dos profissionais. O prazo para a manifestação das prefeituras varia entre os dias 12 e 15 deste mês. Os clínicos que fecham o ciclo de um ano no programa, ainda em janeiro, podem continuar atendendo a população até 2018, sem sair da cidade onde estão. Em Caxias do Sul, céu parcialmente nublado. Os termômetros marcam 31 graus. Na cidade de Passo Fundo, o sol vai predominar em meio a poucas nuvens. Pode chover à tarde, faz 32 graus. Em Ijuí, o dia será ensolarado e bastante quente. A temperatura deve ultrapassar os 33 graus. Veja daqui a pouco. Como aplicar as novas regras de ortografia na nossa rotina. Em instantes, tarifa dinâmica do Uber gera reclamação de usuários. Acorda, corre, on, que eu tô sonhando. Sanfona tá tocando no salão. Menina bela vai me carregando. Chega eu vou alto do chão. O cheiro do cancote de vez em quando. É um choque tão macio e sem fim. Parece que tem as azeite. Em Uruguaiana, o sol vai predominar. O dia é quente e faz 36 graus. Mesma temperatura em São Borja, que terá céu parcialmente nublado. Dia é ensolarado em Alegrete. As máximas chegam a 34 graus. Quanto mais gente procurar o serviço, mais alto será o preço. O princípio básico da oferta e da demanda vai regular as tarifas cobradas em Porto Alegre pelo aplicativo de transporte privado Uber. Mas a nova modalidade de cobrança já foi motivo de reclamação por usuários de outras capitais. Isabel é cliente da Uber desde que o serviço começou a funcionar em Porto Alegre. Mais uma vez, usa o aplicativo para chamar o motorista cadastrado. Mas para saber se vai pagar o tal preço dinâmico, ela tem que fazer a chamada pelo celular. Vamos ver. Só que se tiver essa tarifa dinâmica, eu não vou aceitar. Vou fazer agora a estimativa de tarifa. Para o trabalho. A tarifa está normal, então eu vou fazer a minha chamada igual. Teoricamente, não é para ser cobrado nada além desse valor. Entre R$11,00 e R$14,00? Entre R$11,00 e R$14,00. Geralmente dá R$12,00 pelo trajeto que eu faço. Feita a chamada, resta aguardar a motorista. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não tem carro disponível. Aqui tem uma mulher. A primeira vez que eu vou pegar com uma mulher. Está há três minutos aqui? Está há três minutos. Ela deve estar chegando daqui a pouquinho. Mas o que parecia ser uma espera pequena... Eu acho que ela se perdeu e não sabia como voltar. E a demora não é o único transtorno. É que a motorista, sem mais nem menos, cancela a chamada. Eu vou ter que aí resolver mandando e-mail reclamando. Lá se vão mais de 20 minutos. E a jornalista tenta de novo usar o aplicativo. Esse aqui é um que eu já peguei. Ele é taxista. Era taxista. Eu já peguei ele três vezes. E logo o motorista aparece. Alívio para a passageira que está atrasada para o trabalho. Porto Alegre é uma das mais de 300 cidades onde a Uber opera no mundo. Na capital, começou a funcionar em novembro do ano passado. Fim da viagem. E a passageira paga o preço de costume, não a tal tarifa dinâmica. Não avisaram nada para vocês desse preço dinâmico? Eles falaram que ia ter, mas na verdade eu nem sei como é que é. Qual é o horário, como é que funciona daí. Segundo a Uber, a tarifa dinâmica é para regular o serviço em momentos de pico, quando a demanda de clientes é bem maior do que a oferta. Assim, os motoristas ficariam estimulados a permanecerem online. Esse motorista da Uber, que não quer se identificar devido a polêmica envolvendo a empresa e os taxistas, diz que a cobrança faz sentido. Esse preço dinâmico ainda, eu por exemplo, não começou ainda. Vai ter a hora que a demanda aumentar mais, né? Os horários de movimento. Mas vai ser um período curto ali. Ah, e lembram da taxa de cancelamento repassada para a Isabel? Pois é, foi estornada assim que ela enviou um e-mail para a empresa. O setor do agronegócio registrou queda tanto nas exportações quanto nas importações em 2015. As vendas para o exterior totalizaram mais de 88 bilhões de dólares, quase 9% a menos em relação a 2014, quando o montante foi de 96 bilhões e 700 milhões de dólares. Nas importações, comparados os dois anos, a redução foi de 16 bilhões e 600 milhões de dólares para 13 bilhões de dólares este ano. Redução de 21,3%. O motivo para a diminuição dos valores deve ser a queda dos preços dos principais produtos básicos agrícolas brasileiros, como soja e carne. Ainda assim, a participação dos produtos do agronegócio na exportação foi de mais de 46%, 3 pontos percentuais a mais em relação a 2014. O Brasil é hoje o segundo maior produtor de soja do mundo. E o Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro que mais produz o grão no país. Por isso, o setor agrícola gaúcho está em alerta. O início das plantações da safra 2015-2016 na região noroeste pode ser afetada pelo excesso de chuvas. Reportagem da TV Juí. O desenvolvimento da cultura segue considerado bom, apesar de algumas lavouras terem sofrido com as pesadas chuvas registradas recentemente, deixando-as com estandes desuniformes. Em casos pontuais, as plantas apresentam cor amarelada devido ao excesso de umidade. As condições meteorológicas também são favoráveis às ocorrências de pragas e moléstias. Esse tempo abafado com umidade e calor favorece o desenvolvimento da ferrugem asiática, que é uma doença bastante complicada para a cultura e que o produtor tem que estar sempre monitorando essa condição. Áreas precocemente implantadas começam a entrar em floração, representando 4% do total. A ferrugem já foi identificada em todas as regiões, embora ainda em estágio inicial. O fato demanda cautela por parte dos produtores na aplicação de fungicidas, no sentido de evitar desperdícios e aumento de custos com aplicações desnecessárias. Certamente o importante é monitorar principalmente a lavoura de soja, na questão da ocorrência da ferrugem, que é o principal fator preponderante, e nada em milho, então, torcer realmente para que a gente tenha esses períodos de sol e que favoreçam o desenvolvimento da cultura em condição mais adequada. Desde a última quinta-feira, veículos leves como carros e motos possuem um jeito alternativo de acessar o município de Cachoeira do Sul. Com a queda parcial e a interdição da ponte sobre o arroio Castaninho, no último dia 27, a Prefeitura construiu, com a permissão do DENIT, um acesso emergencial em meio a uma propriedade particular. A estrada improvisada funciona apenas em mão única. Já na BR-158, onde uma cratera abriu no quilômetro 548 e impediu o tráfego, o DENIT construiu um desvio provisório e, desde sábado, o trânsito voltou a fluir. No local, os agentes liberam um sentido por vez, de maneira intercalada, um sistema pare-siga, que funciona 24 horas. É recomendado que os condutores trafeguem em baixa velocidade e com atenção no local. No dia 1º de janeiro, entrou oficialmente em vigor o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. As mudanças vinham sendo ensinadas nas escolas desde 2009, mas só agora serão efetivamente cobradas. A reportagem da TV Caxias, parceira da TVE, na Serra, nos apresenta algumas dicas do uso das novas regras no nosso dia a dia. De acordo com a professora de Língua Portuguesa, são basicamente quatro mudanças mais relevantes na língua. Primeiramente, em relação ao alfabeto, com o ingresso das três consoantes, o K, o Y e o W. A questão do trema, que então deixa de existir, nós não escrevemos mais 50 com trema, linguiça com trema. A terceira questão é em relação a alguns acentos, primeiramente com os acentos diferenciais, para verbo, para preposição, uma vez eram diferenciados por um acento no para verbo. Hoje em dia não tem mais. Pelo, também, pelo preposição, por, mais ou, do, pelo substantivo, também eram diferenciados. Hoje em dia isso não acontece mais. Apesar de alguns acentos diferenciais permanecerem, como aquele do verbo ter, ele tem, singular, não tem acento, mas eles têm, no plural, tem um acento circunflexo que diferencia. Outra questão dos acentos são os ditongos abertos, OI, EI, não escrevemos mais ideia com acento no E. É uma paroxítona, na verdade, isso tem que ser lembrado, que as paroxítonas com ditongos abertos, como ideia, não são mais acentuadas. Agora, se esse ditongo aberto aparece numa oxítona, anéis, por exemplo, pastéis, o acento permanece. A quarta questão, eu diria, é em relação ao uso do hífen. Basicamente, a questão de agora nós colocarmos hífen sempre que uma palavra iniciar com o H. nós temos anti-higiênico. Higiênico com o H é separado do anti por um hífen. Outra regrinha que é interessante a gente pensar é que agora nós separamos letras iguais e juntamos letras diferentes. Por isso que o microondas leva o hífen. micro termina com o e inicia com ondas, inicia com o, nós temos o hífen ali para separar. Mas autoescola, auto termina com o, escola inicia com e, nós não utilizamos mais o hífen para diferenciar. As novas regras serão exigidas em documentos oficiais, exames e provas. E, claro, devem ser colocadas em prática no dia a dia. Palavras escritas na antiga grafia da língua serão consideradas incorretas a partir de agora. Até o momento, mais de 940 mil matrículas foram feitas na rede estadual de ensino. Os números tendem a mudar até março. No ano passado, o sistema reuniu 970 mil alunos. Mesmo para quem realizou a pré-inscrição pelo site em outubro e novembro, é importante comparecer à escola até esta sexta-feira, dia 15, para garantir a vaga no primeiro ano do ensino fundamental e do médio e também em cursos técnicos. Mas a confirmação só pode ser feita mediante a apresentação de documentos. Normalmente, a escola pede um RG do responsável quando o aluno é menor de idade ou uma certidão de nascimento da criança ou do jovem comprovante de residência. E as pessoas que estão ingressando no ensino médio elas têm que comprovar a conclusão do ensino fundamental. Quem está ingressando no ensino técnico tem que comprovar a conclusão do ensino médio. Já quem perdeu o período de pré-matrícula pode se inscrever pelo site até o fim desta semana para concorrer a uma vaga. A lista dos pré-selecionados sairá no próximo dia 25. Quem for escolhido tem até o dia 29 de janeiro para realizar a matrícula pessoalmente na escola. O mesmo período vale também para a inscrição no EJA e para a solicitação de transferência de instituição para alunos do segundo ao nono ano do ensino fundamental. Já para alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio o pedido deve ser feito na própria instituição de ensino. Em Santa Cruz do Sul, o predomínio de sol apenas com algumas nuvens. Dia quente faz 34 graus. Mesma condição na cidade de Santa Maria que terá temperatura na casa dos 33 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com poucas nuvens. Também será um dia de muito calor. As máximas chegam a 35 graus. Veja a seguir. Carnaval 2016 União da Vila do IAPI de Porto Alegre faz o primeiro ensaio do ano. E também estudantes de Santa Maria criam joias exclusivas e despertam interesse de empresa local. A Vila do IAPI de Porto Alegre E agora é esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. Nós começamos falando de apoio financeiro ao esporte. A Sojipa conseguiu captar R$ 1,3 milhão por meio da lei de incentivo ao esporte para reforçar o seu projeto olímpico e vai também favorecer atletas do judô, atletismo e esgrima com potencial para representar o clube e o Brasil em competições internacionais. As empresas e pessoas físicas participantes se beneficiarão de deduções fiscais. Mudando de assunto, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter joga às sete da noite de hoje contra o Rio Claro. Grêmio e Juventude jogam amanhã. E saiu a tabela com os adversários dos clubes do interior gaúcho na Copa do Brasil. Lembrando que Inter e Grêmio entram nas oitavas de final. Confira. O Juventude vai enfrentar o Tocantinópolis. A primeira partida é no Alfredo Jacone. O Brasil de Pelotas joga em Curitiba contra o Atlético Paranaense. O Ipiranga vai até Goiânia. A estreia é contra o Atlético Goianiense. E o Lajadense viaja até Florianópolis. O adversário na primeira fase é o Figueirense. Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil começam a partir do dia 16 de março. E agora no Canal Aberto recebemos a Jalesca Mendes. Revelação do tênis gaúcho. Revelação no In Belendon. Eu teria aqui dezenas de perguntas para fazer para a Jalesca. Mas vou pedir para a Jalesca... Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Canal Aberto. Vou pedir para a Jalesca que conte um pouco da sua história e como é importante você não desistir no primeiro não. Com o perdão da redundância, né Jalesca? Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde. Então, eu iniciei no projeto em Belendon desde os 8 anos de idade. Já recebendo um não de cara. Quando eu fui me inscrever no projeto, já tinham acabado as vagas. Então, eu tive que esperar um ano para conseguir ingressar. E desde então, estou lá. Lá, minha segunda casa. Lá, fiz amizades que eu vou levar para o resto da vida. Conheci profissionais excelentes. Marcelo e Luciane, que são os mentores deste projeto maravilhoso. Que são meus segundos pais. Foi onde eu construí tudo o que eu tenho hoje. Toda a minha educação, minha formação. Foi tudo passado por lá. E aí, do Imbelendon, surgiu uma outra possibilidade. Exatamente. Eu recebi uma oportunidade, há dois anos atrás, para fazer, para cursar uma universidade nos Estados Unidos. E agora, em janeiro, daqui a umas duas semanas, eu estou embarcando para cursar uma universidade lá, para ter um futuro melhor. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi num torneio de tênis, na Copa Gerdau? Exatamente. Foi na Copa Gerdau, em 2013, eu recebi essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Só que, para isso, eu teria que passar em duas provas. E assim, surgiu uma outra oportunidade de ficar, fazer um intercâmbio em Londres. E ficar três meses estudando, me focando nisso, para outubro deste ano, do ano passado, desculpa, em 2015. De fazer as provas e atingir uma nota para ir para os Estados Unidos em 2016. Então, agora, daqui a alguns dias, você está indo para os Estados Unidos, onde você vai cursar a universidade e jogar tênis. Exatamente, exatamente isso. Tudo pago, sem custo algum. Exatamente. Bom, mas para quem pensa que a Jalesca para por aí, não, não para por aí. Porque tem mais uma surpresa. Qual foi a surpresa? Exatamente. Em dezembro do ano passado, eu recebi a oportunidade de participar das Olimpíadas, em 2016, como juíza de linha. Há uns dois anos, também, eu fiz o curso da Confederação Brasileira de Tênis, que me deu o certificado de participar dessas competições. Então, agora, em agosto, eu vou estar participando das Olimpíadas. Jalesca, como eu disse no início, nós poderíamos fazer dezenas de perguntas, mas tu resumisse bem o que é ter persistência, o que é ter vontade. Parabéns, és um orgulho para nós, porto-alegrenses, para nós, gaúchos. E boa viagem para os Estados Unidos e, depois, bom retorno na Olimpíada para ser juiz de linha. Obrigada. Está aí, ó. Mais um exemplo que é dado no esporte. Win Belendon. Show de bola. Na cidade de Bagé, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A temperatura é de 33 graus. Em Pelotas, sol com algumas nuvens. As máximas chegam a 31 graus. Clima parecido em Rio Grande, onde faz 30 graus. Coberturas em Rio Grande, onde faz 30 graus. Os eventos importantes feitos pela TVE em 2015 fizeram parte da programação em diversos momentos. Na retrospectiva de hoje, um evento que é tradição em cobertura jornalística pela TV Pública, o Festival de Cinema de Gramado. Na noite de encerramento, a gente mostrou quem levou para casa o Kikito. Na mostra de curtas brasileiros, o prêmio de melhor filme foi entregue a uma produção gaúcha, o Corpo, de Lucas Casales. Já na competição de longas latinos, o vencedor foi da Argentina. La Salada conta histórias de imigrantes que vivem no país. A última parte da cerimônia foi dedicada aos longas brasileiros. Mariana Chimenez, que além de atuar, também foi produtora do filme Um Homem Só, ganhou o Kikito de melhor atriz. O primeiro de sua carreira. É muito feliz. Um filme é feito com uma equipe. A gente não faz sozinho. Primeiro Kikito, então. Primeiro Kikito, e a gente nunca esquece. Bruno Nina, de O Último Cine Drive-in, levou o prêmio de melhor ator. Foi a primeira vez que ele atuou em um longa-metragem. Uma das pessoas de São Luís do Maranhão, que eu quero dedicar esse prêmio para o cinema maranhense. O filme mostra a resistência de um homem que mantém o último cinema drive-in do Brasil, no Distrito Federal. Além disso, fala sobre a relação entre pai e filho. Com três Kikitos, mais o prêmio da crítica, o Último Cine Drive-in foi um dos destaques do festival. Mas o grande vencedor da noite foi o filme Ausência, de Chico Teixeira. O longa narra a história de um garoto na fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. A produção levou quatro Kikitos. Trilha sonora, roteiro, direção e melhor filme. O Chico é um diretor muito generoso, sensível, que confia muito, confiou muito no nosso trabalho. Nos deu total liberdade de colocar e tirar coisas do roteiro. A cerimônia encerrou com a tradicional fotografia dos vencedores. Quando se fala do atual cenário musical uruguaio, é quase uma unanimidade lembrar do nome de Jorge Drexler, um artista bem conhecido pelos gaúchos. Mas o que muitos ainda não conhecem é o trabalho do irmão dele, Daniel Drexler. Ele é mais conhecido pelos álbuns Micromundo, de 2009, e o mais recente, Mar Abierto, de 2014. E quem nos fala mais sobre o irmão de Jorge Drexler é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Tudo bem, Demétrio? Tem uma frase muito conhecida, lá do Martim Fierro, de José Hernandes, que diz assim, Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. A ley primera é que os irmãos sejam unidos. Talvez vocês estejam recordando também a Tawalpa Jupanque com aquele verdadeiro hino que se chama Los hermanos. Por que eu estou falando disso hoje? Porque eu quero falar do irmão de alguém. Isso pode ser até injusto, porque é claro que ele é alguém em si, ele não é o irmão de alguém, mas é justamente isso que nos motiva. Estou falando de Daniel Drexler. Se fala tanto de uns anos para cá, sobretudo depois do Oscar, do Jorge Drexler. Mas o Daniel Drexler, ou o Dani Drexler, para quem convive com ele também, ele gosta de usar esse nome artístico. É um criador singular, por um lado, é um músico interessante pela personalidade da sua criação, do seu trabalho, da sua interpretação, da sua musicalidade. E por outro lado, sim, é muito correlato, muito congênero, muito parceiro de geração, de linguagem do seu irmão Jorge Drexler. E o Dani Drexler, que aniversariou no dia 9 de janeiro, o homem é de 67, tão novinho não é, mas o Dani Drexler tem uma pegada muito jovem, muito visionária, muito interessante dessa música uruguaia contemporânea, que nos traz também figuras como a Ana Prada, enfim, uma série de pessoas dessa geração que estão fazendo uma bela aproximação da música, por exemplo, brasileira, sonoridades brasileiras, com coisas mais tradicionais da Argentina, do Uruguai e música do mundo, de uma maneira geral. Do Dani Drexler, a gente recorda de imediato discos como Mar Abierto, antes disso Micromundo. Mar Abierto, por exemplo, nos desconcerta um pouco, nos desconcerta no bom sentido, no sentido daquele que a gente espera, desconcerto de um artista. Por exemplo, porque ninguém pensa no Uruguai associando de imediato ao mar, a importância do mar, do litoral e do mar em si. A gente pensa no campo, a gente pensa na cochilha, a gente pensa no gaúcho, a gente pensa na história, mas sim, o Uruguai está muito interessado no mar. E assim é que alguém como Dani Drexler cunha, cria um termo em uma escola, uma linguagem chamada templadismo, que é, na verdade, talvez a grande sacada dessa geração dele. Influenciado, sim, e assumindo essa influência pelo tropicalismo, mas sendo de uma região temperada ou subtropical, como somos nós no Rio Grande do Sul, e profundo leitor, interessado leitor da estética do frio do Vitor Ramil, amigo do Vitor, ele funde as duas coisas e cria essa ideia de temperadismo. Nós não somos tropicalistas, porque não somos tropicais. Fazemos a reverência, temos a referência, mas nós somos templadistas. Assim é a música, assim é o discurso do sul da terra de um Dani Drexler, temperado e temperadista. Muito interessante. Vale realmente a pena conhecer a obra desse criador, que não é, de maneira nenhuma, apenas o irmão do Jorge Drexler. E essa é a nossa dica de hoje. Carnaval 2016. Ontem, a União da Vila do IAPI fez o seu primeiro ensaio do ano. A sede da escola, no bairro Sarandi, recebeu um grande número de pessoas para ver a apresentação da bateria e os seus destaques. A União da Vila do IAPI tem as cores azul, vermelho e branco. Vai apresentar na avenida o samba-enredo Visão da Vida, a vila definida em lentes bifocais. Abra seus olhos, a alegria vem aí. A União foi fundada em 1980 e o seu melhor resultado foi um segundo lugar no Carnaval de 2004. Criatividade aliada ao potencial comercial de adornos corporais. Projeto de estudantes universitários de Santa Maria, no centro do estado, que criam colares aromáticos a partir da argila e ganham uma dimensão maior que o meio acadêmico. Uma empresa da cidade resolveu comprar a produção dessas alunas. E agora os objetos serão comercializados em escala nacional. É o que mostra a reportagem da TV Unifra. Corta a argila daqui, espalha ela ali, molda. O que até parece brincadeira de criança é a atividade de laboratório e virou negócio de gente grande. Para você entender melhor esta história, a gente foi até esta propriedade rural, no interior de Santa Maria. Aqui, a Edione planta e colhe ervas aromáticas e medicinais. A partir delas, com um processo que envolve caldeira e estes recipientes de alumínio, a empresária transforma uma riqueza escondida nos vegetais em óleos essenciais, os aromas. E nós não poderíamos colocar o nosso produto numa peça que não fosse de extrema qualidade. Foi então que ela teve a ideia de buscar algo diferente para comercializar o produto. E sabe onde encontrou outra ideia ainda mais importante para o negócio? Na criatividade das mãos das alunas e das professoras do curso de design de produto da Unifra. Com argila e uma técnica apurada de conceitos desenvolvidos no laboratório de criação do curso, elas transformam o material escuro, que até lembra o barro, em adornos. As peças passam por um processo manual, ganham formas variadas, além de uma cavidade onde o óleo aromático produzido lá na propriedade rural da Edione será colocado para servir de perfume ou ter função terapêutica. A cerâmica, como é, ela vai aquecer em contato com a pele, com o corpo, e o óleo vai volatizando e a pessoa, assim, vai tendo o seu tratamento. A secagem e o cozimento em forno completam o ciclo de produção. Depois, é só realizar o acabamento, com esmaltes, cores, transformando argila, que virou cerâmica, em um acessório de beleza. Fomos muito felizes nisso. Buscamos o departamento de design da Unifra e ficamos tremendamente satisfeitos com a qualidade das peças que nos foram apresentadas, tanto pelo designer, quanto pela funcionalidade, pelo acabamento. Estamos muito, muito, muito felizes com esse desempenho. Dá um insight no aluno que ele pode fazer um adorno, ele pode fazer uma coleção de adornos corporais, ele pode fazer outros acessórios usando a argila como elemento principal, como a matéria-prima principal, ou ela pode ser estruturada com outros materiais, ser misturada, por exemplo, pode ser misturada com prata, com madeira, com outros materiais. A compra das peças pela empresa surpreendeu a Camila. Ela é uma das estudantes do curso de design de produto da Unifra. Nunca cheguei a pensar nisso, sabe? Foi nesse projeto que eu percebi que, a partir do momento que tu tá formado, que tu entra no mercado de trabalho, isso pode acontecer, sabe? Que tu pode projetar algo que, às vezes, tu vai passar na rua e aí tu enxerga aquilo lá, aquilo que eu fiz, entendeu? A primeira remessa de algumas dezenas de adornos logo estará indo para o site da empresa e pode parar na mão de compradores do Brasil e do mundo. Uma ideia que empolga, quem faz e quem aposta no sucesso de um produto simplesmente elaborado para experimentar a criatividade acadêmica. Tanto para os professores quanto para os alunos que participam, para o curso também, eu acho que isso é bem importante, a gente colocar um produto nosso com a nossa cara e também trabalhar, fazer uma parceria com uma empresa aqui da cidade também é super importante para nós. E amanhã, no Canal Aberto, vamos mostrar que Porto Alegre segue com os relógios de rua desligados. E vamos conhecer o mercado de pet shops de luxo. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.